Medrado ilude Gabriel, mas fica com Murilo. Antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Tá rolando a segunda festa do reality A Grande Conquista, e o pessoal estão bem animados nessa festa, principalmente Medrado, que acabou ficando com Murilo. Mesmo ninguém percebendo, Gabriel estava no canto, no mesmo lado em que os dois acabaram ficando, e acabou vendo toda a situação, mesmo Medrado tentando esconder que tinha ficado com Murilo para Gabriel. Gabriel disse para Medrado que viu tudo. Depois desse momento, Medrado acabou conversando com Júlia, dizendo que ela estava se sentindo muito mal por ela ter ficado com Murilo na frente de Gabriel. Medrado diz para Júlia que ela se sente culpada, que ela se sente culpada por ter ficado com outra pessoa na frente dele, porque no fundo, ela sabe que ele estava gostando muito dela, e que nessa festa, ele chegou a se declarar falando que realmente ele está gostando dela de verdade. Medrado disse para Júlia que nunca teve vontade de ficar com Gabriel, e que na verdade, ela se sente uma grande amizade por ele, mas nunca teve interesse por algo mais. Mesmo assim, ela está se sentindo muito mal por tudo isso, pois ela não queria magoar o coração de Gabriel. Se não há nunca querendo ficar com ele, ela deu a entender que estava afim dele em vários momentos, e por causa disso, ela acabou se sentindo culpada, e ficado com outra pessoa na frente dele. Medrado estava todo momento iludindo Gabriel, demonstrando que estava se interessada nele. Mas que na verdade, era apenas por pura brincadeira, mas a brincadeira para Gabriel ficou séria, e ele realmente ficou muito afim de Medrado. Mesmo percebendo que em muitos momentos, era apenas uma brincadeira para ela, Gabriel se sentiu totalmente atraído por Medrado, e chegou até mesmo a confessar que estava afim dela nessa festa. Mesmo assim, Medrado foi e ficou com outro, com o Murilo bem na frente de Gabriel. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Medrado, ter iludido Gabriel e ter ficado com o Murilo. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.